Estão abertas entre 2 e 11 de setembro as inscrições para o programa Inglês Sem Fronteiras, coordenado pelo Ministério da Educação. Podem se inscrever no processo seletivo alunos de graduação, mestrado e doutorado de universidades federais. São cerca de 6 mil vagas para os cursos presenciais do programa. Vão ter prioridade os alunos de graduação de cursos contemplados pelo programa Ciências Sem Fronteiras do governo federal, que tenham feito, a partir de 2010, o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio e obtido nota superior a 600 pontos, inclusive na redação. Os candidatos de cursos de graduação devem ter concluído até 80% da carga horária total do curso. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet no site que você vê aqui no vídeo. De Brasília, Daniela Almeida.